Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o vídeo de hoje é um vídeo que eu pensei mil vezes antes de fazer. Mas como tem muita gente me cobrando que eu faça esse vídeo, eu vou fazer esse vídeo pra vocês. E é sobre o possível vazamento dos títulos de todos os episódios da terceira temporada de Cobra Kai. É isso mesmo galera, existe um possível vazamento dos nomes de cada um dos 10 episódios da terceira temporada. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. É isso mesmo galera, já está circulando na internet os possíveis títulos, os possíveis nomes dos 10 episódios da terceira temporada de Cobra Kai. E nesses títulos podem ter alguns spoilers aqui. Então assista por sua conta em risco galera. Lembrando que não tem nada confirmado nem pra Netflix, nem pelos produtores, nem pelos roteiristas, nem por ninguém ligado à série. O que aconteceu foi que um usuário no fórum Reddit postou esses títulos como um vazamento. Como se fosse alguém que tivesse informação de fonte segura. E logo esse post foi apagado pelos moderadores do Reddit. As informações foram propagando e esses possíveis títulos foram também parar no Wikipedia do fandom de Karate Kid. Então se você entrar no fandom de Karate Kid, já aparece a descrição de todos os 10 episódios da terceira temporada. E agora eu vou comentar esses 10 títulos e vou trazer algumas informações aqui e algumas teorias baseado no nome de cada um desses 10 episódios. É por sua conta em risco. Mas antes galera, senta o dedo nesse like e se inscreve no canal pra você receber sempre em primeira mão as últimas novidades sobre Cobra Kai. E vocês sabem que eu faço vídeo mesmo. Saiu qualquer informação nova de Cobra Kai, no mesmo dia eu já estou fazendo vídeo aqui pra vocês. E de acordo com esse possível vazamento, o título do primeiro episódio da terceira temporada é After Match. Que significa algo como as consequências. E quando a gente olha pra consequências e lembra do final da segunda temporada, nós temos o evento com o Miguel. O acidente que deixou o Miguel hospitalizado. O grave acidente. Seria algo do tipo como os personagens estão lidando com isso. Johnny Lawrence abandonando o dojo. Daniel LaRusso tendo problemas no seu casamento. O Rob sendo preso. A Samanta indo atrás do Rob. E tudo o que pode acontecer com cada um dos personagens ligado a esse evento com o Miguel. E o segundo episódio seria Nature vs Nurture. Que poderia ser algo como natureza vs criação. O Nurture também pode ser interpretado como nutrir algo. Cuidar de algo. Algo relacionado a relações de infância. E isso pode estar ligado a ascensão de Cobra Kai nas mãos do Chris. De como o Chris está lidando e cuidando desses jovens que estão sob a sua responsabilidade no dojo Cobra Kai. E o terceiro episódio se chama Now You're Gonna Pay. Agora você vai pagar. Pode ser o Johnny Lawrence em um duelo contra o Chris, galera. No terceiro episódio. Ou o Johnny Lawrence indo cobrar a satisfação do Chris pelo que aconteceu com o Miguel. E aí é bem possível que o Johnny Lawrence pode até ser preso nesse episódio. Mas tudo aqui é só uma teoria e especulação. E o quarto episódio seria The Right Patch. Que seria algo como o caminho certo. E isso pode estar ligado ao Daniel LaRusso indo para Okinawa. Ou até mesmo levando o Johnny Lawrence com ele para Okinawa. Para entender melhor como é o Miyagi-Do. E todas as filosofias da família do Sr. Miyagi. O quinto episódio se chama Miyagi-Do. E pode mostrar Daniel LaRusso no Japão. Conhecendo melhor as origens do Sr. Miyagi. E do Miyagi-Do Karate. O título do sexto episódio é King Cobra. Ou seja, o Rei Cobra. Será que vai ser nesse episódio que será explorado o passado do Chris. Que vai mostrar o Chris no Vietnã. Lembrando que o próprio ator Martin Cove declarou que na terceira temporada. Nós teremos algumas referências e algumas informações sobre o passado do vilão Chris. O sete episódio se chama Obstáculos. Tanto em inglês como na tradução em português. E Obstáculo também é em espanhol. Obstáculo em espanhol também é falado dessa forma. Seria isso uma relação direta com o Miguel. Possivelmente pode ser as dificuldades que o Miguel vai enfrentar para se recuperar. O oitavo episódio tem um título sensacional. The Good, The Bad and The Badass. Algo como o bom, o mal e o fodão. E aí nós já podemos automaticamente fazer a relação Daniel Larusso como o bom. O Chris como o mal. E o Johnny Lawrence como o fodão. E o nono episódio tem o título Fill The Night. Sinta a noite. Seria esse o episódio da redenção de Johnny Lawrence? Lembrando que o Johnny Lawrence é um personagem que é um anti-herói. E anti-herói tem tudo a ver com noite. Tem tudo a ver com atuando nas sombras. E isso pode ser uma preparação para o próximo e último episódio que tem o título de 19 de dezembro. O que é 19 de dezembro no universo de Karate Kid? Exatamente a data que acontece o torneio. E será que é nesse torneio que nós temos o retorno de Miguel? Que nós temos a redenção de Johnny Lawrence? Nós temos aqui a parceria Johnny Lawrence e Daniel Larusso para definitivamente derrubar o Chris do Dojo Cobra Kai? Galera, pode ser que isso aconteça. E isso já estava em uma das teorias aqui do canal. Verdade ou não, essas informações ainda me deixam muito mais empolgados para essa terceira temporada de Cobra Kai. E vai ser um sacrifício ter que esperar até o dia 8 de janeiro. Mas então é isso, galera. Deixem nos comentários o que vocês acham que significa cada um desses títulos. E se vocês acham que esse vazamento pode ser real ou não. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.